Fala galera, aqui quem fala é o Ramon Martins e aqui nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como fazer a sua primeira venda como afiliado no Instagram aqui em 2022. Então vou te ensinar aqui o passo a passo completo de como que a gente vai fazer a nossa primeira venda e essa estratégia não serve só pra primeira venda, tá? Vai servir pra você fazer as demais também, a sua segunda, a sua terceira, a sua quarta venda. Então fica comigo até o final desse vídeo, depois eu vou te passar um conteúdo bem completo e mastigado aqui pra você sair daqui já sabendo como que se executa vendas na Hotmart. Não só na Hotmart, né? Como em qualquer outra plataforma digital. Pode ser na Eduz, pode ser na Monetize, na Bripe, fica a seu critério aí, beleza? Então mais uma vez tô aqui trazendo conteúdo gratuito pra você. A única coisa que eu te peço em troca é que você deixe um like porque dá trabalho trazer um conteúdo desses aqui e vários produtores de cursos, né? Donos de cursos não gostam quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui, né? Porque meio que eu tô entregando o que eles entregam no pago, eu tô entregando aqui de graça, né? Então eles não gostam muito, então valorize isso daqui, deixa o like aí pra poder tá me ajudando e fortalecendo, beleza? E se inscreve no canal pra você tá recebendo vídeo novo toda semana, tá? E mais uma coisa, fica até o final desse vídeo, depois eu vou te dar uma dica pra você que quer realmente ter muito resultado como afiliado aqui na internet e quer ser um profissional, viver desse mercado, podendo ter muita liberdade realmente fazer dinheiro aqui na internet, tá? Se você tá buscando algo muito além de primeira venda, realmente crescer aqui na internet, fica até o final desse vídeo, depois eu vou te dar uma dica pra você. Então, bora agora entender como é que funciona essa estratégia pra gente poder aprender a vender aqui no Instagram. Então é o seguinte, começando aqui o nosso conteúdo, tá? Pra gente tá dando início, forma de vender no Instagram como um afiliado iniciante. Cara, você vai criar aí um projeto com o Instagram, no caso vai ser uma página, tá? Que as famosas páginas de nicho, páginas dark, né? Como muita gente gosta de falar. Às vezes você é extremamente iniciante aqui no mercado, caiu nesse vídeo de paraquedas e não tem muita noção de como é que funciona isso daqui. Pensa só, você tá aí no seu Instagram e provavelmente você segue várias páginas aí e simplesmente o dono dessa página tá monetizando e ganhando bastante dinheiro com ela. As pessoas não ficam postando conteúdos à toa na página, ela tá ganhando dinheiro com aquilo. E você pode fazer isso também. Então você cria uma página aí no seu Instagram, tá? É uma estratégia excelente pra te gerar seus primeiros resultados aqui no digital. Então eu vejo muita gente aí que quer trabalhar no nicho de renda extra, né? Nicho de marketing digital e reclama muito de não ter resultado. Ah, eu não tenho resultado pra trabalhar nesse nicho. Cara, aplica essa estratégia aqui pra você fazer seus primeiros resultados, pra você fazer suas primeiras vendas e, tipo, ter seus próprios resultados. Não precisa você ficar mentindo aí, igual muita gente te ensina a fazer. Eu vejo muita gente ensinando as pessoas a mentir resultados aqui na internet e não precisa disso. Você só precisa de uma estratégia que te ajude a ter seus primeiros resultados. E essa estratégia aqui da página de nicho é uma excelente estratégia pra você conseguir isso. Então é uma estratégia boa pra você ter seus primeiros resultados. Uma estratégia sem custo, tá? Você não paga nada pra poder estar executando ela. Você consegue fazer tudo de graça. Só demanda esforço mesmo. Então você não pode ter preguiça, cara. Você tem que realmente botar a mão na massa, fazer acontecer, trabalhar como um profissional, como alguém que realmente tá criando um projeto aqui forte dentro da internet. No caso, dentro do Instagram. É uma estratégia que você não precisa aparecer, dar as caras, né, aqui na internet. Você pode executar ela aí de forma bem anônima mesmo. E no story é onde vai acontecer a nossa venda, tá? Vou tá te explicando como é que você vai fazer a sua venda nos stories aí, beleza? Então, prosseguindo aqui pra você entender um pouco melhor como é que funciona isso. Pra essa estratégia funcionar, tudo precisa estar alinhado. Ou seja, você precisa fazer um trabalho muito bem feito, muito bem articulado. Desde toda a criação da marca, que é o corpo do perfil, formado pelo nome da página. Então, tem que ser um nome bem definido, tá? Não pode ser um nome ali feito de qualquer maneira. Por exemplo, nome de usuário. Tem que ser um nome limpo. Evita ficar colocando um monte de caracteres especiais, tipo números, pontos, underline. Pensa num nome limpo, tá? Uma build bem definida. Destaques bem elaborados. E conteúdos pontuais e frequentes, tá? Então, tem que ter uma frequência ali, tá? Você não pode querer publicar conteúdo só quando te dá vontade. Você realmente tem que ser pontual, frequente, pra sua marca, né? Que no caso é a sua página, se solidificar ali no meio do Instagram. Ela realmente se tornar uma marca sólida. Uma marca realmente presença. Então, o conteúdo, a produção de conteúdo, ela gera autoridade. Ela educa a sua audiência. Ela cresce seu público. Ou seja, você ganha seguidores fazendo isso. E qualifica seus futuros compradores. Então, por exemplo, você cria aí uma página, sei lá, de emagrecimento. Várias pessoas seguem a sua página pelas dicas saudáveis que você dá. Então, você tá ali publicando conteúdos de alimentação saudável. Enfim, dando dicas ali de alimentação. E aí a pessoa descobre ali que ela quer emagrecer. Do nada ela decide, ah, eu quero emagrecer. E aí você tá ofertando, né? Um produto de emagrecimento. Então, meio que você qualificou ela. Você subiu o nível de consciência dela. Ela prestou atenção de que ela precisava emagrecer. Então, no primeiro momento, ela não tava buscando emagrecer. Mas ela decidiu emagrecer. Por causa dos conteúdos que você vem publicando na sua página. Então, você qualifica seus futuros compradores. Então, o conteúdo deve ser direcionado, tá? E produzido em volume. Ou seja, não pode ser um conteúdo qualquer. Tem que ser um conteúdo ali bem definido. Por exemplo, se sua página é de emagrecimento. Cara, o seu conteúdo tem que ser focado em emagrecimento. Entende? Então, eu vejo muita gente errando um pouco nessa questão. Por exemplo, a página é de emagrecimento. E aí, ela quer publicar conteúdo de musculação, hipertrofia. Tipo, ganho de massa. Então, meio que você confunde um pouco o seu público, tá? Então, assim. Se sua página é sobre dicas saudáveis. Aí, já dá pra você trazer um tema um pouco mais geral, né? Mas se sua página é de emagrecimento. Foca em emagrecimento. Direciona esse conteúdo. E produzido em volume. Ou seja, tem que trazer conteúdo todos os dias, cara. Você tem que produzir conteúdo todo dia. Pô, no mínimo ali, por exemplo, se sua página tá iniciando agora. Se você tá criando a sua página agora. No mínimo ali, você pode publicar uns 4 posts, tá? No dia. E no máximo uns 5, tá? Então, tipo, não precisa publicar várias publicações de uma vez. Por exemplo, 10 posts. Não, não é isso. Mas pra você realmente conseguir causar impacto. E realmente marcar ali o feed da sua audiência, né? Do seu seguidor. Uns 5 posts por dia, tá? De bom tamanho. Mas se você conseguir produzir pelo menos uns 4 posts aí, já tá ótimo, beleza? Então fica aí essa dica. Suas hashtags também precisam ser escolhidas a dedo, tá? Então cuidado com hashtags banidas. Então no Instagram tem muita hashtag que é banida. Que se você utilizar, meio que você corre risco de tomar bloqueio, beleza? Igual, já vi muita gente aqui no YouTube ensinando as pessoas a usar aplicativos pra poder pegar hashtags, tá? É muito diferente você usar uma ferramenta, né? Que você tá ali com todas as hashtags do Instagram e você vai selecionando dedo a dedo quais você quer. Ou no próprio Instagram mesmo, você procurando ali. Agora, esses aplicativos que te dão padrão de hashtag pronto pra você utilizar. Cara, não recomendo, tá? Recomendo que você selecione dedo a dedo porque fica a coisa muito mais bem feita e te traz mais resultado, beleza? Então cuidado com hashtags banidas, como falei. Pra você saber se sua hashtag tá banida, basta você pesquisar ela lá no Instagram. Clicar nela e ver se tem algum aviso, tá? Se ela tiver banida, vai ter um aviso mais ou menos assim. Essa hashtag foi censurada, fez dar um respeito às políticas do Instagram, algo desse sentido, tá? Então pra você fazer um teste aí, pesquisa a hashtag cestou. A hashtag cestou, ela tá banida pelo Instagram porque muita gente postava foto de nudes, drogas, enfim. Era uma coisa assim, bem banal com o Instagram e aí o Instagram penalizou essa hashtag, tá? Então cuidado com isso. Siga pessoas interessadas no assunto do seu perfil. Ou seja, se você tá começando agora, cara, você precisa realmente atrair as pessoas que possivelmente têm interesse no que você tá abordando ali. Então assim, vá em perfis de concorrentes seus. Por exemplo, se você cria uma página aí de maquiagem. Cara, vá em páginas de maquiagem. Porém, uma dica melhor, vá em páginas pequenas, tá? Vai nas últimas publicações que essas páginas fizeram e comece a seguir as pessoas que curtiram essas fotos, que comentaram nessas publicações. Porque é um público certamente quente com o assunto. Então segue ali de 30 pessoas, ali de 20 a 30 pessoas num período de 4 horas, tá? Então seguiu 30 pessoas? Daqui a 4 horas você segue mais 30 pessoas. Porque dessa forma as pessoas vão ver o seu perfil ali, vão ver que você seguiu, né? Elas, elas vão estar abrindo o seu perfil. E se o seu perfil estiver bem feito, bem estruturado, as chances dessas pessoas de seguir de volta são altas, tá? Então assim, eu tenho um vídeo aqui mais completo sobre criação de perfil, tá? De páginas de lixo aqui no Instagram. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo caso você queira ver depois que eu te mostro como é que você queria ler a logo na prática, biografia, enfim. É um vídeo mais detalhado em relação a isso. Aqui eu só tô te passando aqui os tópicos que você precisa se atentar. Mas se você quiser isso bem na prática mesmo, vou te passar um outro vídeo aqui pra você assistir depois desse. Continuando aqui. Seguiu as pessoas? Cara, conteúdo próprio ou reposto? Você precisa definir isso também, tá? O que é o conteúdo próprio? É aquele conteúdo que você mesmo cria, né? Então tá ali você dando a dica ali no post. Tem ali a sua marca, tá? No caso do seu arroba ali, bem bonitinho, sua marca d'água no post. É um conteúdo próprio que a sua página tá produzindo. E qual que é o ponto positivo disso? Quando a página produz conteúdo próprio, ela consegue tá ali fazendo uma marca muito mais forte, tá? O brand fica muito mais forte. E outras páginas vão repostar esse conteúdo seu. Então, tipo, outras páginas vão tá ali pegando o seu conteúdo, vão tá repostando. E aí a sua marca d'água, ela vai tá sendo levada pra mais pessoas dentro do Instagram. Então você vai tá aí atraindo um tráfego de forma passiva, né? Pode ser que pessoas veem a sua publicação em alguma outra página, porém com o seu arroba ali, com a sua marca d'água. Pode ser que elas pesquisem a sua página ali e te encontrem. E aí elas te seguem e começam a acompanhar você. Então assim, o conteúdo próprio tem muito benefício, tá? É um pouco mais trabalhoso, porque cada post você vai ter que tá ali criando, fazendo. Mas cara, em questão de branding, é muito melhor. Agora, o repost, cara, é muito bom também, tá? Você consegue crescer facilmente com a página de nicho, fazendo repost. Eu tenho páginas na qual faço reposts e, cara, é muito bom. Te dá mais praticidade, mais velocidade. E aí você precisa definir o que você prefere, tá? Se você demanda tempo, cara, pense na possibilidade de fazer conteúdo próprio. Agora, se você não demanda tanto tempo, pode ser repost mesmo, beleza? Então, pulando aqui, fidelize cada seguidor com a sua presença, tá? Cada pessoa que interage com você, que reage um story seu, comenta numa publicação sua, te manda uma mensagem no direct, cara, fideliza essa pessoa, conversa com ela. Exemplos disso, por exemplo, você postou ali uma foto de uma receita. A pessoa comentou ali, marcando, sei lá, o amigo, o namorado, o marido ou a esposa, falando, ah, faz essa receita pra mim. Cara, comenta ali brincando com essas pessoas. Marca o nome da outra pessoa que ela marcou e fala, pô, fulano, faz pra ela mesmo. Faz pra ela sim, entende? De brincando, porque assim as pessoas veem que a sua página é uma marca que realmente interage com elas, é uma página que tá ali, marcando presença, sabe? É muito bom, cara. Você pode tirar de exemplo, por exemplo, a Magazine Luiza, né? A Magalu. Quando a Magalu responde os comentários, né? Das publicações dos seguidores, as pessoas, nossa, elas adoram. Tipo, é uma coisa realmente muito interativa. De exemplo, se tiver Twitter, né? Se você tem Twitter, as pessoas adoram quando o Burger King e a Netflix respondem os comentários deles, né? Nas publicações. Então, uma marca que interage, cara, nossa, ela realmente ganha muitos pontos com a audiência, tá? E não só em perfil de nicho, tá? Até perfil de branding que você aparece, né? Nunca deixa passar um comentário batido, cara. E além de toda essa fidelização, você soma pontos com o seu engajamento. Então, se uma pessoa comentou, cara, responde ela pra você realmente somar mais engajamento nos seus conteúdos e na sua página, beleza? Agora, alcançando novas pessoas. Cara, crie desafios para os seus seguidores, tá? O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, vamos supor que você tá aí com uma página de emagrecimento, você postou ali a foto de uma receita, vamos supor que você tá com uma página de crochê, aí você postou ali uma peça ali de crochê, com as dicas, né? Você tá ali com uma página de maquiagem, você postou ali uma make, enfim, você postou conteúdo. Crie desafios, cara. Coloca na legenda, pô, quem fizer essa receita, quem fizer esse, enfim, essa dica, né? Quem seguir essa dica e realmente fazer ela em casa, poste nos stories e marca a nossa página, pois vamos te repostar aqui. Ou seja, você tá convidando a pessoa, desafiando ela a realmente fazer isso, e com recompensa você vai repostar essa pessoa na página, né? Se ela conseguir fazer aquilo. Então, tipo, ela vai querer fazer, ela vai querer tirar a foto daquilo, vai querer postar e te marcar. Então, assim, no início, quando você tem uma página pequena, a probabilidade das pessoas realmente fazerem isso é muito pequena. Mas quando a sua página começa a crescer, ganhar um engajamento ali, enfim, começar a realmente crescer, as pessoas realmente vão fazer isso, cara. Eu falo com você por experiência própria. As pessoas fazem as receitas, vão marcar você, e aí você pode estar repostando elas. Quando a pessoa te marca nos stories e ela realmente tá levando a sua marca pra outras pessoas, ou seja, tráfego de forma passiva, pô, as pessoas que seguem ela vão ver. Deixa eu ver que página é essa aqui que a fulana repostou. Vai lá e abre tá a sua página, e tipo, a sua página, sendo uma página bem estruturada, bem feita, com ótimos conteúdos, pô, você vai ganhar seguidor aí, cara. Então, crie desafios, tá, pros seus seguidores. Fala com eles, pô, eu vou te repostar se você fizer isso, que aí você vai tá ganhando aí bastante tráfego, tá, dessa forma. Faça parceria com outras páginas, cara, pô, se você tem ali uma página que é bem semelhante à sua, por exemplo, você tá com uma página de emagrecimento e você viu ali uma página de emagrecimento também, e o modelo de conteúdo que vocês publicam são parecidos, por exemplo, receitas ali, vocês publicam receitas parecidas, o tamanho da página em seguidores, praticamente é o mesmo, enfim, você viu que a página tem um engajamento legalzinho também, convida essa pessoa a fazer uma parceria, manda um direct, pô, fulano, eu vi que você tá aí com uma página de emagrecimento igual a minha, e eu vi a possibilidade da gente fazer uma parceria, cara, vamos fazer uma parceria, vamos trocar um repost, a gente se marca aqui, eu marco o seu arroba num post mil, você marca um arroba mil num post seu, ou você convida a pessoa pra aquele post de collab, né, aquele post que você convida a pessoa como colaborador, e aí a publicação fica unida, né, em duas páginas, cara, isso daí tá ajudando muito o Instagram a crescer, muito perfil tá crescendo assim, então realmente uso foi disso, tá, e marque influentes do seu nicho nos stories, tá, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, você tá aqui com uma página de emagrecimento, cara, procura mulheres que tem perfis na qual elas falam sobre emagrecimento, tem muita mulher, cara, que simplesmente ela documenta a jornada dela de emagrecimento no próprio Instagram, é, por exemplo, Maria Luisa menos 15 quilos, tipo, ela tá falando ali no perfil dela, como que ela perdeu esses 15 quilos, todos os dias ela tá lá postando de saudáveis, mostrando a rotina dela, ou seja, é uma pessoa que fala sobre emagrecimento, né, ela documenta o emagrecimento dela no perfil, e aí você pega uma foto dela, posta nos seus stories e marca ela, cara, e assim, fazendo ali um comentário ali, tipo, elogiando, parabenizando, prestigiando ela, a fulana emagreceu tantos quilos dessa forma, sem precisar, é, recorrer a cirurgias, remédios caros, apenas com a força de vontade, ela é uma guerreira, que não sei o que, prestigiando essa pessoa, porque ela vai ver que você marcou ela no perfil, e a chance dela repostar a sua página como um agradecimento, é alta, cara, vai ter influencers, né, pessoas assim, que não vão te repostar, cara, e isso é normal, beleza? Porém, vai ter alguns que vão te repostar, e aí é mais uma forma de você gerar tráfego pra sua página, pois os seguidores dessa pessoa vão entrar no seu perfil e vão ver o que que é aquilo, né, do que que tá se tratando ali, então fazendo isso daqui você consegue ganhar bastante seguidor também, tá, então procure pessoas também que são pequenas, né, se sua página tem, cara, mil seguidores, pô, pega ali uma pessoa que tem 5 mil seguidores, se sua página já tem 10 mil seguidores, aí você já pode estar procurando uma pessoa que tem ali, cara, 10 mil, 15, 20 mil seguidores, agora se sua página já cresceu, tem 50 mil, 100 mil seguidores, você pode estar pegando pessoas aí que já tem muito seguidor também, cara, 100 mil seguidores, enfim, vai nivelando ali o tamanho da pessoa com o tamanho da sua página, beleza? Então, passando agora aqui pros stories, que é onde vai acontecer a nossa venda, beleza? Então, nos stories, cara, é onde todo o contexto do perfil acontece, aqui você coloca dicas, você conversa mais com o seu público e aqui você oferta pro seu público também. Então, se você tá começando agora, foque em dicas e conteúdos extras, tá? Então, por exemplo, se no seu perfil você só posta receita, nos seus stories você vai postar dicas, cara, de emagrecimento, de alimentação, então, por exemplo, se o seu perfil é um perfil de maquiagem, aí você só posta ali fotos de maquiagem e tal nos seus stories, coloca dicas, cara, de melhores pincéis, melhores ferramentas pra maquiagem, gente, sei lá, cara, dicas mesmo, entende? Então, nesse início que você só tem ali 100 seguidores, você acabou de começar o perfil, cara, não foque em vender ainda, tá? Cresce um pouquinho o seu público, beleza? Cresce o seu público porque vai ser importante pra você. Você primeiro tem que criar um projeto, cara. As pessoas realmente tem que sentir que aquilo ali é algo que vai agregar valor pra elas. E aí depois você oferta. Você não oferta primeiro pra depois agregar valor. Então, tipo, a pessoa tem que sentir naquela confiança do tipo, nossa, essa página, ela posta tanto conteúdo que me ajuda, que imagina como é que deve ser esse curso que ela tá vendendo, deve ser muito bom também. Então, tipo, cria primeiro, cara, confiança, vai trazendo conteúdos, depois que você criou um pouquinho ali de audiência, pô, já tô com mil seguidores, já tô com dois mil seguidores, aí você já começa, cara, a vender, a ofertar mais, beleza? Então, assim, quando você tiver ali, cara, passando dos 500 seguidores, beirando os mil seguidores, ou passando dos mil seguidores, aí você começa a ofertar um pouco mais, tá? Então, coloca vídeos curiosos que engajam bastante, tá? Ou seja, memes, vídeos relacionados ao seu nicho, tá? Enfim, vídeo nos stories dá muito bom. E como é que você vai vender? Simplesmente você vai fazer uma sequência estruturada, formada por uma grande ideia, tá? O que é uma grande ideia? Pô, página de emagrecimento. Qual que é a sua grande ideia? Emagrecer com receitas naturais, emagrecer com low carb, emagrecer com dieta flexível. E aí você vai colocar a sua grande ideia, seguida por provas sociais, tá? Ou seja, pessoas que estão utilizando esse método, que estão fazendo esse método, fazendo esse curso, enfim, estão conseguindo ter resultados, e no final com CTA. Então vai ser uma sequência estruturada de cauda longa, beleza? E vou te mostrar isso na prática, como é que funciona, beleza? Então bora ver aqui na prática. Então é o seguinte, vou dar exemplo aqui no nicho de crochê, beleza? Eu pesquisei crochê na Hotmart, aqui encontrei quase 500 produtos diferentes, então tem muita raça de produto aqui pra você tá explorando. Então tá vendo? Tem vários cursos de crochê aqui, cara. Bolsas de crochê, tá vendo? Curso arte de crochê, enfim. Vai olhando vários cursos aqui que chamam a atenção, tá? Então procure cursos que, por exemplo, aqui a avaliação, no mínimo seja de 3.5 pra cima, tá? Porque isso aqui é bem importante, isso aqui mostra o quanto produto é bom. E procure produtos que a temperatura seja ali, cara, de pelo menos 20 graus, tá? 20 graus pra cima. Na real, como esse nicho de crochê não tá entre os top big nichos, né? Ou seja, o nicho de crochê não é um nicho, assim, muito gigantesco, cara, pelo menos 15 graus de temperatura o seu produto deve ter, tá? Menos do que isso eu já não recomendo porque provavelmente o produto não é tão bom e o produtor nem tá conseguindo vender ele tão bem. Então 15 graus pra cima você já pode tá promovendo, beleza? Então assim, vai olhando aqui, cara, tem vários produtos de crochê, então uma recomendação pra vocês, pegue produtos que tem o rosto na frente, ou seja, tem uma pessoa, tem ali um mentor, uma professora, enfim, produtos que tem o rosto, passa muito mais autoridade e confiança, beleza? Se você encontrar algum aqui, cara, dá preferência, beleza? Abre a página de vendas de cada produto desse aqui pra você tá vendo, tá vendo? Olha esse daqui, é um produto que tem o rosto, tá vendo? Uma mulher que vai ensinar crochê. E aí você vê aqui, cara, você abre esse produto, se afilia, tá? 25 graus, tá ótimo, tá vendo? Temperatura tá ótima, 5.0 de avaliação, ou seja, é um produto muito bem avaliado. Enfim, abre a página de vendas desse produto, vê lá o que vai ser ensinado e você vai passando aqui, ó, na terceira aba, na quarta, na quinta, vai ver os produtos que tem aí. Então é o seguinte, como é que vai ser aqui? Você vai começar a sua sequência com 3 vídeos, tá? Sempre assim, com 3 vídeos. E ali nesses vídeos vão ser vídeos de crochê, no caso, que é o seu nicho, beleza? E aí você procura, cara, procura no TikTok, no Instagram, tá? Vídeos, assim, de crochê, de mulheres fazendo crochê, assim, na prática ali. Vídeos de até 15 segundos, né? E aqui, ó, coloquei repetindo essas imagens, mas é só pra poder exemplificar mesmo. Faz de conta que são 3 vídeos diferentes aqui. Publicou os 3 vídeos, você já começa com as enquetes. Então se liga aqui. Atenção, você está com dificuldade de deixar suas peças retinhas? Ou seja, você vai fazer uma comunicação diretamente com esse público, né? Ou seja, uma comunicação a respeito de crochê. E aí a pessoa vai responder a enquete. Sim? Ah, quero aprender. Enfim, vai ser nesse modelo aqui que a gente vai fazer. Atenção, você está com dificuldades em fazer os pontos? Enquete. Atenção, você está com dificuldades em entender gráficos e receitas? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a pessoa concordar com a gente. Ou seja, quanto mais uma pessoa concorda com você, as chances dela dizer sim pra você em um pedido de favor, em uma oferta, é muito maior. Então quem aí já leu o livro do Cialdini, né, sabe do que eu estou falando. Então assim, você vai fazendo a pessoa concordar com você, tá? Vai apontando as dificuldades dela ali. E aqui, ó, mais uma vez, você gostaria de aprender a fazer peças mais lindas de crochê? Então a pessoa que segue uma página de crochê, cara, é porque ela gosta muito disso daqui. Então ela vai querer com certeza. E aí você já vem com as suas provas sociais e aqui você começa realmente a trabalhar uma cópia na pessoa. Incrível! Nossa seguidora apenas seguiu o nosso material e esse foi o resultado. Deixa eu dar um zoom aqui pra você conseguir entender melhor. Aqui no caso é uma mulher que fez aqui um crochê pra filha dela. Ela fez aqui um macaquinho, né, tipo um brinquedinho de pelúcia ali pra filha dela, só que no caso de crochê. E assim, é uma pessoa que, cara, começou do zero. Então você vai plantar essa sementinha no seu seguidor. Ou seja, você do zero, você consegue estar fazendo isso aqui também. Então pode ser aqui, ó, incrível, espetacular. Olha o que a nossa seguidora conseguiu fazer do zero, apenas seguindo o nosso material em passo a passo. E aqui é uma prova social do que a pessoa conseguiu fazer. Aí no caso aqui é isso daqui. Aí você vem aqui depois, ó. Isso aqui é uma cópia que eu elaborei. Já ajudamos mais de 20 mil pessoas a começarem do zero. As que eram capazes de fazer peças incríveis de crochê. E além de aprender para o uso pessoal, muitas estão vivendo das peças de crochê. Pois é um mercado muito procurado. Ou seja, aqui eu já plantei o gatilho de oportunidade. Então às vezes a pessoa está ali na sua página para aprender crochê para o uso pessoal. Porém ela se atenta que ela pode ganhar dinheiro com isso também. Então é uma oportunidade, cara. Então aqui você coloca, você vai aprender sem sair de casa. E aqui a pessoa já começa a aumentar o nível de atenção e de consciência. Pô, deixa eu ver isso daqui. E ela vai passando nos stories. Pensa nas possibilidades de formatos e coisas que você pode criar. E aqui você vai colocar um monte de prova social. De pessoas que fizeram ali crochês, que estão conseguindo, beleza? Isso aqui você consegue no material, tá? De afiliados. Então no seu produto você, ao se afiliar, você vai olhar o link lá embaixo que vai estar escrito. Material para afiliados. E lá você consegue estar achando essas fotos de provas sociais, beleza? E aí embaixo você vai colocando mais prova social, tá vendo? Mensagens como essa nos motivam cada vez mais a continuando o nosso trabalho. Enfim, vai colocando os trabalhos das pessoas, tá? Moda crochê está sendo extremamente procurado. Aqui uma mulher que fez, tipo, uma bolsa, né? Enfim. E aqui os comentários, né? Mais feedbacks, cara, desse treinamento, desse curso. E aqui nesse nível a pessoa já vai realmente entendendo o que está se tratando. E ela vai se interessando muito, cara. Porque ela vai vendo o tanto de pessoas que estão conseguindo aí ter um resultado. Estão conseguindo fazer crochê desde o zero. Enfim, ela está buscando por isso também. Então ela vai querer. O nível de interesse dela vai aumentar muito. E aqui embaixo, coloquei mais aqui uma prova que eu criei também, prova social. Você será capaz de fazer peças incríveis. E aqui já é uma coisa mais ligada à moda, né? Moda crochê, cara. Muita mulher gosta. Então, aqui a gente já contextualiza a parada. A gente já coloca o seguinte. Todo o conteúdo que você vai poder assistir aí, passo a passo, de forma bem prática, tá? Em um só lugar. Ou seja, a pessoa pode assistir pelo celular dela, pelo tablet, pelo computador. E aqui você poderia até colocar aqui embaixo. Assista às aulas, né? Todo o curso pelo seu celular mesmo. Você pode colocar aqui embaixo. Esse curso é indicado pra quem? Ou seja, aqui você vai criar ali uma identificação com a pessoa. Pra quem não sabe fazer crochê e nunca pegou uma agulha. Pra quem já sabe fazer crochê e quer adquirir mais conhecimentos. Enfim, aqui você vai criar pontos de identificação. Ou seja, esse curso é pra quem é iniciante. Pra quem já trabalha com crochê, porém quer se aperfeiçoar mais. Enfim, veja todo o material que você vai receber. O que a pessoa vai ganhar dentro desse curso? O que ela vai ter? Pô, ela vai ter mais de 8 mil gráficos e receitas. Pra realmente estar trabalhando e aprendendo crochê. Cara, é muita coisa isso daqui. Então, tipo, tudo isso daqui ela vai ganhar dentro, tá? Desse curso. Mais de 50 aulas em passo a passo. Sorteios semanais de kits de crochê. Certificado de participação. Cara, esse negócio aqui é muito bom. A pessoa vai se interessar. E claro, o seu produto tem que oferecer tudo isso daqui, tá? Ou seja, essa sequência que eu tô dando aqui é só um exemplo, beleza? Então, pra você criar a sua sequência, olha a página de vendas do seu produto pra você ver tudo que o produto oferece, beleza? Então, por exemplo, se o seu produto oferece mil gráficos e receitas pra poder baixar. Você vai colocar mil gráficos. Seu produto, quantas aulas tem? Seu produto tem 80 aulas, vai ser 80 aulas em passo a passo. Enfim, pra você entender. Aqui embaixo você coloca o certificado, tá? Dá uma ênfase nisso, porque muita gente se apega nisso daqui. Tipo, pô, eu ainda vou ter um certificado ao concluir o curso. Ou seja, aqui embaixo você pode colocar. Ao concluir o curso com o seu certificado, você oficialmente se torna uma profissional em crochê. Você poderia ter colocado isso daqui, ó. Eu poderia ter colocado, né? No caso, você coloca aí na sua sequência. E aqui você coloca, né? Últimas vagas promocionais pra criar uma urgência, porque o próximo Stories vai ser o nosso CTA, tá? Então aqui vai ser material completo de R$97, ou seja, ancorando o preço, por apenas R$49,99. R$50,00 o curso, né? Aí você deixa bem claro, é pagamento único, não é mensalidade. Arrasta pra cima, ou você coloca apenas o link, né? No caso, arrasta pra cima, isso aqui já é antigo. Coloca ali o aviso. Clique no link abaixo pra você acessar esse material. E aí você coloca o seu link, tá? Na ferramentinha ali dos Stories. Aí você coloca o seu link de afiliado ali, pra pessoa clicar e cair na sua página de vendas. Beleza? Então é muito simples, é a questão de você se afiliar ao produto e olhar o material de afiliados. Se o seu produto não tiver material de afiliados, você nem promove ele, cara. O produto tem que ter material de afiliados, beleza? Pois é nesses materiais que você realmente consegue tá achando aí essas provas sociais, né? E essas imagens pra você poder tá trabalhando aí os seus Stories. Então outro exemplo aqui, ó, no nicho de emagrecimento, por exemplo. Esse aqui é um produto de emagrecimento, de receitas pra emagrecer. Aqui embaixo é onde você olha, tá? Se tem material de afiliados. Então, por exemplo, treinamento de afiliados. Se você clicar nesse link aqui, ó, treinamento exclusivo, você vai tá indo pra página com o material de afiliados desse produto. E lá você vai encontrar as fotos de mulheres que emagreceram com esse produto. Enfim, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Se liga só, essa aqui é a página, tá? De material de afiliados. E aqui você consegue tudo sobre esse produto, cara. Tudo que você precisa aí pra poder tá criando seus Stories, né? Criando aí as suas ofertas, tá aqui nessa página, tá? Então aqui tem bastante coisa, tá vendo? Depoimento de clientes. Modelos pra quem quer anunciar. Enfim, vídeos de aulas de vendas no A1. Cara, é um produto que te entrega um conteúdo bem completo pra te ajudar a vender. Então você sempre olha o material de afiliados dos produtos que você tá promovendo, beleza? E olha só, a sequência de Stories, tá vendo? Esse produto já disponibiliza essa sequência de cauda longa. Então se a gente clicar aqui, a gente vai vir pro Drive, tá? No caso, eu já até abri aqui, já tinha deixado aberto pra vocês. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Sequência de Stories. É toda aquela sequência que eu mostrei pra vocês, só que pro nicho de emagrecimento. Então no caso, você coloca três vídeos, tá? Igual eu tinha falado. Aí pode ser vídeos de emagrecimento, vídeos de receitas, tá? Três vídeos. Depois desses três vídeos, você começa aqui com a sequência, beleza? Você pode tá baixando aqui a sequência desse produto, caso você queira vender ele. E aqui começa a sequência, cara. Agora você vai emagrecer. Duvida? Assista até o final. E aí o próximo Stories. Incrível! Nossa seguidora Priscila seguiu o nosso método. Depois de 30 dias, esse foi o resultado. E aqui tá o resultado da Priscila, tá vendo? Antes e depois. E aí vem. Não importa quanto você tenha tentado antes. Veja mais resultados. E aí vai ser só prova social de quem emagreceu com o produto. Tá vendo? Enfim. Essa aqui é a sequência, tá? Pro produto de emagrecimento. Então, esse produto entrega uma sequência pronta, cara. É muito bom você promover produtos, assim, que já disponibilizam o material, assim, já pronto, né? E aqui você pode tá baixando toda essa sequência. E no final tá ali, cara. Tá vendo? CTA. Material completo. De R$100,00 por R$37,00. E aí você coloca ali o seu link, ali, de afiliado. E você vende. Então você pode tá fazendo isso daqui, tá? Adaptando pro nicho de emagrecimento. Ali no nicho de crochê eu já te mostrei como é que você faria também, beleza? Faz essa sequência que eu tenho certeza que você vai fazer a sua primeira venda, tá? E uma outra coisa. Muita gente acaba pecando muito nisso daqui, ó. Você precisa produzir muito conteúdo, cara. Senão você não vai atrair audiência, senão você não vai conseguir crescer esse perfil. E pra você aplicar essa sequência, quanto mais seguidoras você tiver, vai ser melhor. Então produz muito conteúdo, cara. E seguinte, se você tem um pouco de dificuldade de tá se organizando pra poder produzir conteúdo... Poxa, Ramon, eu trabalho o dia todo, cara. Estudo a noite, tenho filho, eu não consigo tá publicando conteúdo, assim, todo santo dia, nas horas certas ali... Cara, é o seguinte. Eu vou te passar um aplicativo, tá? Que te permite você tá agendando posts. Ou seja, ao invés de você tá ali, cara, todo dia se matando ali pra produzir conteúdo na hora certa... Você já vai pegar ali vários posts e você vai agendar... Então, por exemplo, vamos supor que você agendou 5 posts. Aí você agendou pra 11 horas, 13 horas da tarde, 5 horas, 7 horas da noite e 9 horas da noite. Cara, no outro dia, esse aplicativo vai postar as suas publicações pra você, beleza? Sem que você precise tá ali presente no perfil. E esse aplicativo não dá problema pro seu perfil porque é um aplicativo, cara, do próprio Facebook. Então, antes de você tá utilizando aplicativos externos aí, né? Que muita gente acaba indicando aqui no YouTube e eu não recomendo. E esses aplicativos externos, cara, eles fazem você correr o risco de tomar bloqueio, de perder o seu perfil. Realmente, cara, não recomendo, tá? Porém, esse aplicativo não te traz problema. Se você quiser ter o acesso desse aplicativo, entra aqui no meu canal do Telegram, que eu vou tá mostrando o vídeo pra vocês lá, pra vocês verem qual aplicativo que é, pra vocês entenderem como é que se usa, tá? Então, o canal do Telegram tá aqui. Se você não tá no meu canal do Telegram ainda, cara, pelo amor de Deus, se você tá buscando fazer a primeira venda, o seu lugar é lá. Então, corre lá pro Telegram, porque todo o conteúdo que eu trago aqui pro canal, eu sempre trago um conteúdo complementar nesse canal, pra realmente ajudar as pessoas que querem fazer a primeira venda aqui no digital. Então, se você realmente, cara, tá atrás de um conteúdo mais refinado, aprofundado, cai lá naquele canal, porque toda semana eu coloco conteúdo, mando áudios, dando insights, dicas, e realmente é um conteúdo que vai te ajudar a ter resultado aqui na internet. Às vezes, nem tudo eu consigo trazer aqui no vídeo, porque geralmente os vídeos ficam muito longos. Porém, os complementos, né, e as cerejas do bolo, eu sempre coloco lá nesse canal. O link tá aqui na descrição. Cai lá pra você realmente tá pegando aí esse complemento, beleza? E seguinte, se você realmente quer ir além da primeira venda, tipo, quer realmente viver desse mercado, como eu tinha falado no início desse vídeo, me chama no WhatsApp, tá? O número tá aqui na descrição, tá no comentário fixado. Lá eu vou te enviar quatro aulas sobre estratégias mais profissionais viventes. Ou seja, se você quer realmente ser um afiliado profissional, vender muito e viver da internet, você precisa de estratégias profissionais. As estratégias que eu trago aqui no canal são estratégias que vão te ajudar você a fazer a sua primeira venda, a ter uma renda extra, né, a tá vendendo ali de vez em quando. Mas pra quem quer realmente ter uma renda na internet e viver desse mercado, você precisa de estratégias mais profissionais, cara. Ou seja, eu vou te passar ali as aulas que você precisa pra tá entendendo quais estratégias são essas, tá? As aulas são gratuitas. Então, o número tá aqui e chama lá que eu vou tá te enviando no seu WhatsApp, beleza? Então, muito obrigado por você ter chego até aqui, tá? Esse conteúdo tá bem completo, vai te ajudar muito. Eu tenho certeza disso, porque tudo isso daqui eu já coloquei em prática, muita gente já colocou em prática, e muita gente tem resultado fazendo isso daqui. Se você seguir isso aqui, arrisca. Eu tenho certeza que você vai fazer a sua primeira venda aí. E quando você fizer, me marca lá nos stories que eu vou tá te repostando, beleza? E caso você tenha curtido esse conteúdo também, bate um brinde na tela do seu celular, posta lá no Instagram, me marca que eu vou tá te enviando um presente aí, beleza? Então é isso, fico muito feliz de ter feito esse vídeo pra você. Se você gostou, deixa o seu like mais uma vez aí pra poder tá me fortalecendo. Se inscreve aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.